Marcos Pitmini acha que as mudanças na regra da Fórmula 1 propostas pela FIA são insuficientes. Ele acha que isso é insuficiente para garantir a segurança dos pilotos e propõe que a velocidade dos carros seja reduzida já nesta temporada. Aliás, é o que todo mundo espera, porque ninguém quer ver outra tragédia como esta. Mas nós voltamos agora com o Carmel Mourinho no Raul Monumental com outras informações. Nesse momento cresce o número de fãs que vem emprestar a última homenagem ao herói Ayrton Senna aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa. A informação que se tem é que 10 mil pessoas estão passando por hora aqui em frente ao caixão de Ayrton Senna. Muitas pessoas choram, jogam beijos, trazem bandeiras, vejam bilhetinhos. É interessante, até curioso, ver a emoção dessas pessoas. Não dá para controlar. As pessoas chegam aqui, passam rapidamente, mas choram muito quando se aproximam do caixão de Ayrton Senna. Até agora, 90 mil pessoas já passaram por aqui, mas a expectativa é de que 200 mil pessoas venham se despedir de Ayrton Senna até amanhã, às 8 horas da manhã. Quando o corpo doído Ayrton Senna deixa a Assembleia Legislativa de São Paulo e segue para o cemitério Morumbi. É com você, Marcia. Nós temos uma informação que o presidente Tamar Franco já está aqui nas dependências da Assembleia. Nós temos o repórter César Galvão, que entrevistou o presidente antes. O presidente, nesse momento, está do lado do caixão, ao lado do governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho. O presidente está comovido, sério. Aliás, como chefe de estado, ele veio aqui dar suas condolências à família, prestar homenagem a esse grande campeão, a esse ídolo nacional. No momento que o país precisa tanto dos seus ídolos, nós perdemos o nosso maior ídolo da atualidade. Realmente é um momento triste que isso tenha acontecido justamente agora. Mas, enfim, serve para um momento de reflexão. Está também ao lado, perto do presidente, velando o corpo de Ayrton Senna, também o prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. As autoridades todas vieram prestar essa homenagem. Ao lado do presidente da Marfranco, nós podemos ver aí no canto da tela o irmão Leonardo, irmão de Ayrton Senna. Em cima do caixão, o capacete do nosso herói, dá a impressão de que ele nunca parou de voar. É em cima da bandeira brasileira, cheia dessas estrelas, que nós poderemos dizer que são as lágrimas do povo brasileiro que tem vindo aqui emocionado prestar as suas homenagens. É realmente um momento de muita consternação no país. Infelizmente, como dizem as crianças hoje em dia, por que levar o nosso Ayrton Senna? Aliás, eu recebi até algumas cartas de criança hoje, justamente se perguntavam isso. Um momento como esse, por que o nosso Ayrton Senna foi tirado? Mas se a gente entender que um ídolo nunca morre, que os heróis são eternos, a gente pode entender também que Ayrton Senna cumpriu a sua missão de trazer muita alegria e ser um pouco nosso irmão, nosso amigo, nosso companheiro dos domingos, dessa alegria que fazia tanto o povo brasileiro vibrar. Ele agora nos deixa com a sua lembrança, com o seu trabalho, com a sua força, mostrando que o povo brasileiro pode também ser um vencedor, pode lutar, pode mudar o seu destino, se acreditar no que faz, se realmente entender que precisa de disciplina, determinação e coragem, como ele sempre agiu na sua vida. Vemos aí agora o presidente conversando com o irmão de Ayrton Senna. É um momento realmente muito emocionante. Leonardo está visivelmente abatido, a família tem sofrido muito durante essas horas. Aproveito agora para dizer que os pais de Ayrton Senna, para nós eles perderam, nós perdemos um ídolo, mas para eles eles perderam um filho. Só quem perde um filho sabe o que significa essa perda. Não existem palavras, não existem nada, nem conforto. Talvez saber, talvez saber desse carinho, desse amor do povo brasileiro por Ayrton Senna. Aliás, um amor que se espalhou pelo mundo inteiro, já que nós pudemos assistir todas as manifestações de condolências, todas as manifestações de emoção e pesar. O presidente agora se retira, continua mais um pouco, vai lá, toca a esquife de Ayrton Senna, segura o caixão do campeão, olha, como ouvido. O governador Freire também está do lado dele, o ministro Arbriz, e atrás também o prefeito Paio Maluf. E todos então se retiram. Está também Dona Silvia Maluf, acompanha ali o cortejo. O presidente Itamar Franco está se dirigindo para a sala das autoridades. Vai cumprimentar os pais de Senna, o pai Milton e a mãe Neide, que se mantém recolhidos nesse momento, já que se passam muitas horas dessa emoção, e amanhã teremos também um dia bastante emocionante, já que a morte tem que acabar. Essa perda de Ayrton Senna foi algo irreparável para nós brasileiros. E por causa da determinação da polícia de impedir o acesso dos fãs ao cemitério do Morumbi, onde o corpo de Senna vai ser enterrado amanhã, a multidão aproveita o velório para fazer o seu último adeus ao grande ídolo. Uma multidão emocionada está vindo aqui ao velório. É incrível a emoção, a emoção dos fãs que chegam aqui à Assembleia Legislativa. Paulo, os fãs estão emocionados. É uma homenagem ao herói, ao ídolo Ayrton Senna, e essa homenagem é feita de forma muito carinhosa. Mas muita gente não resiste, passa mal quando chega perto do caixão do ídolo Ayrton Senna. É bom lembrar que nós temos aqui na Assembleia Legislativa uma equipe de plantão formada por 10 médicos, 6 enfermeiros e também 14 ambulâncias. E o pessoal não para de trabalhar. A cada hora, uma fã desmaia quando passa em frente ao caixão do ídolo. São beijos que essas fãs deixam aqui para Ayrton Senna. Bilhetinhos, choram. Quer dizer, a cada momento a gente vê que o fã não está resistindo desde domingo nessa emoção toda. É com você, Márcia. Mas é como a Carmen disse, a emoção é permanente aqui. O Brasil acordou mais cedo para receber o corpo de Ayrton Senna. A emoção é tão grande que as pessoas passam chorando tão alto aqui perto, onde nós estamos transmitindo o Jornal da Manchete. Isso chega a ficar difícil conter a emoção. E a emoção também tomou conta de todos quando o avião, trazendo o caixão, pousou no aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos, São Paulo. Desde cedo, a expectativa era grande no aeroporto internacional de Cumbica. Populares e autoridades aguardavam o avião que traria da Itália para o Brasil, o corpo de Ayrton Senna. Às 6 horas e 12 minutos, o voo 723 da Varig tocou o solo brasileiro. Ayrton Senna retornava para receber a homenagem dos fãs. A emoção foi incontrolável. Todos queriam dar o último adeus ao tricampeão. O caixão com o corpo do piloto foi retirado do avião e colocado num carro com sistema elevatório. As cenas de tristezas continuaram. O caixão coberto com a bandeira brasileira foi conduzido ao caminhão do corpo de bombeiros por seis cadetes da polícia militar. Várias autoridades estiveram no local para receber o corpo. Entre elas, o prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, com o governador do estado, Luiz Antônio Fleury Filho. O cortejo começou a deixar Cumbica. A população aplaudiu. Comoção era geral. Esta mulher, junto a uma das grades, chorou convulsivamente. O cortejo seguiu em direção à rodovia dos trabalhadores. As pontes ao longo do percurso ficaram cheias. O povo se ajeitou como pôde para se despedir do ídolo. As motos se misturaram aos populares. Até mesmo o trem do metrô parou em honra a Ayrton Senna. O cortejo ganhou as ruas centrais de São Paulo sob aplausos. Os cavalarianos se juntaram à homenagem. No Vale do Ayangabaú, uma cena inesquecível. A mesma multidão que lamentava a perda do jovem Ayrton, arrancava forças para homenageá-lo com chuva de papéis picados. Na Avenida 23 de Maio, as buzinas se misturaram aos aplausos. A Avenida 23 de Maio havia trocado o movimento diário dos carros por um interminável cortejo. Nesse momento, muitas pessoas já seguiam a pé pela avenida. No alto dos prédios ou no asfalto, as pessoas recordavam o mito Ayrton Senna. A emoção contagiou a todos. Nem mesmo o policial militar que acompanhava o corpo de Ayrton Senna resistiu. Disfarçadamente, enxugou as lágrimas. Já nas proximidades da Assembleia Legislativa, a população correu para ficar ao lado do caixão. Quase três horas depois de sair do aeroporto de Pumbica, o corpo chegou à Assembleia. Era um pouco mais de nove e meia da manhã. O caixão foi retirado do caminhão dos bombeiros e novamente coberto com a bandeira nacional. Os cadetes conduziram o corpo para o hall monumental da Assembleia Legislativa local do velório. A família pôde então reencontrar Ayrton Senna da Silva. Um homem que depois de dar tantas alegrias aos brasileiros, morreu em terra distante, para viver eternamente na memória de um povo, o seu povo brasileiro.